Get it up, get it up, get it up Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar nem chamar pra sair Cai pra noite e vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Tra do coração quebrado, fumando da forte Várias bunda no lugar, mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresenta essa neném com cara de malvado Tá descendo do Uber com as cunhada Com um vape com gosto de hoje, a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer, preciso de amor, não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilo Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem Mó bundão, essa bitch tá desconsiderando o nego O nego é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Essa bitch tá desconsiderando o nego O nego é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós foda e depois fuma um balão Ficou com tesão no brilho do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Tranquilão com um mundo bom por aí Sempre na onda eu não deixo a vibe cair Se quiser colar bem é só me seguir Mamamama baby, foda é que eu e ela era só Aquela raba fora do normal Ela disse que quer conhecer portal Viciou no meu forno, estilo vet incriminal Essa bitch tá desconsiderando o nego O nego é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Essa bitch tá desconsiderando o nego O nego é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão no brilho do cordão